Oito também foi apreendida. Eles vão amontoando as coisas, eles vão tentando arrecadar o máximo que pode, eles roubam até a bíblia da vítima, né? O que aparecer eles estão levando. Depois eles fazem a triagem, dispensam o que não interessa, mas tinha bastante coisa, bastante objeto. Eles tinham uma preferência por roubo por esses jovens que estão despontando nas redes sociais. Os MCs, os youtubers. A quadrilha acompanhava o cotidiano das vítimas. Os criminosos aproveitavam a alta exposição nas redes sociais para saber o que elas compravam, o que tinham em casa e os lugares que frequentavam. Um dos assaltantes até seguia a gente no Instagram, ou seja, ele já sabia de tudo. Os dois amigos moram com o Bruno, que também faz vídeos para a internet e tem mais de 5 milhões de inscritos nas redes. Ele foi o primeiro a ser abordado pelos criminosos, enquanto ainda estava dormindo. Abri o olho, vi na minha frente um cara armado, ele já fez assim, ensinar para não ficar quieto. Me levaram para o quintal da minha casa e colocaram enforca-gato na minha mão, assim, eu fiquei amarrado para trás. Aí quando eu olhei para cima, tinha mais um, eram três. Aí estava eu e mais dois amigos na minha casa, eles me amarraram, levaram para a sala, acordaram os meus amigos, amarraram os meus amigos e aí começou. A partir desse momento, os ladrões pegaram câmeras, videogame, celulares e o dinheiro dos três amigos. Até o cachorro quase foi levado pela quadrilha. Eu levaram meu carro também com as coisas e chegaram a me colocar dentro do carro para querer me levar. Um dos bandidos que desceu e falou, não, vamos levar ele porque a gente já está cheio de pé no carro, já conseguiu o que a gente queria, vamos embora. Na delegacia, as vítimas reconheceram o suspeito e responderam pela série de roubos cometidos. Agora a gente fica mais tranquilo de saber que ele vai pagar pelo que ele fez, né? Bom, família, como vocês já viram aí, foi isso que aconteceu, por isso que eu estava meio sumido. Mas, mano, fica tranquilo que eu estou bem, graças a Deus, é isso que importa. Os meus amigos que estavam comigo também estão bem, não acondicionada com a gente. Só o prejuízo mesmo de bem material, mas isso aí nós corre atrás, tá ligado, mano? Nós é batalhador, nós vamos conquistar tudo de novo. E, mano, logo menos também eu vou soltar um vídeo no meu canal explicando tudo o que aconteceu, detalhado lá para vocês entenderem. E é isso, mano, queria agradecer também a todo mundo que se preocupou comigo aí, que me mandou mensagem, que ficou preocupado. Mas fica tranquilo que está tudo bem. E é nóis, tamo junto. Mas infelizmente o mundo é assim hoje em dia, né, mano? As pessoas não podem ver você conquistando nada, não podem ver você crescendo na vida, que já quer crescer o olho nas suas coisas, nas suas conquistas, e vem lá e rouba tudo achando que é assim. Mas está suave, mano. Pode deixar que Deus cobra, a própria vida vai cobrar. Eles levaram tudo, tudo que tinha na minha casa, desde televisão, videogame, câmera, computador, celular, iPad, roupa, muita roupa. Meu prejuízo ultrapassou mais de 100 mil reais. Mas, mano, tá ligado, eu vim do nada, mano. Nunca tive nada na vida, conquistei tudo do zero. E não é agora que eu vou parar, pelo contrário, vou conquistar tudo dobro. O triplo, e vocês vão ver, mano. Estou aqui para provar que tudo é possível, tá ligado? E é isso, mano, isso não vai me desmotivar, não. Pelo contrário, só vai me deixar mais forte, mano. Mais forte para eu poder correr atrás dos meus objetivos, tá ligado?